Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E foi lançado pela manhã no Palácio do Planalto o Documento Nacional de Identificação. O DNI será gerado digitalmente por meio de um aplicativo gratuito em celulares e tablets. E poderá substituir os outros documentos oficiais de identidade. Para o presidente Temer, a identidade digital, que deve ser liberada até julho deste ano, vai gerar economia, praticidade e segurança. Carteira de identidade, título de eleitor e cartão do SUS. José Valdo sempre anda com os principais documentos pessoais na carteira, mas acha arriscado. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Uma solução para facilitar a vida do José Valdo está a caminho com o lançamento do Documento Nacional de Identificação, o DNI. Só pegou, sacou o documento, um sozinho, resolveria os problemas da gente. Totalmente digital, o DNI vai ser gerado a partir de um aplicativo para tablets e smartphones. O aplicativo está em fase de testes e vai estar disponível para todos os brasileiros a partir de julho. Quando isso acontecer, vai ser possível acessar na tela do celular, com apenas um clique, o CPF e o título de leitor. Futuramente, outros documentos também vão se integrar ao DNI. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O Documento Nacional de Identificação vai usar a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral para ser emitido. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas, com foto e impressão digital, e deve crescer nos próximos anos. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O brasileiro não vai ser obrigado a aderir ao DNI, mas quem quiser mais praticidade e segurança deverá baixar o aplicativo assim que ele for liberado. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. O presidente Michel Temer também assinou o decreto criando o Registro Provisório Nacional Migratório. O documento será destinado a estrangeiros que pedirem refúgio no Brasil. Atende tanto a expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. Eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria-Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI. A Receita Federal abre na quinta-feira a consulta ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Deixar a malha fina declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado no dia 15 de fevereiro. A consulta poderá ser feita por meio de aplicativos para celulares e tablets, receita fone no 146 e no endereço da Receita Federal na internet. Estão abertas até 28 de fevereiro as matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. É uma oportunidade para quem quer concluir o ensino fundamental e obter um certificado em cursos profissionalizantes. O programa atende jovens que têm entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e que queiram concluir o ensino fundamental e aprender uma nova profissão. No total, são 54 mil vagas em todo o Brasil. 43 mil são para o chamado módulo urbano. Neste caso, além das aulas do ensino fundamental, os estudantes aprendem profissões ligadas à indústria, à construção civil e ao comércio, como auxiliar de produção, pintor, marceneiro e cozinheiro. As outras 11 mil vagas são para jovens que querem se qualificar para trabalhar no campo. Eles aprendem sobre agricultura familiar e sustentabilidade. A Débora é gerente de educação no campo. Ela conta que o programa mudou a vida dos estudantes. Pensando justamente na perspectiva de transformação, de empoderamento desses jovens, de novos conhecimentos que possam favorecer a sustentabilidade e o desenvolvimento com enfoque territorial. O curso tem duração de um ano e meio a dois anos. Todo o material didático para os estudantes e também para os professores é fornecido pelo governo federal. Há também uma sala de acolhimento, um local onde as crianças podem ficar durante as aulas dos pais. A sala de acolhimento é a cereja do bolo. Porque ela é a principal responsável pela baixa evasão do programa. E ela permite que os filhos dos alunos fiquem tendo um acompanhamento adequado enquanto os pais estão na sala de aula. Para fazer a matrícula no ProJovem, os interessados devem procurar as secretarias de educação da cidade e do estado onde moram. Lembrando que as inscrições vão até 28 de fevereiro e as aulas devem começar em março. Segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 36 milhões de pessoas vivem com AIDS em todo o mundo. Aqui no Brasil, as estimativas do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 830 mil pessoas convivem com a doença. E a busca pelo combate à AIDS mobiliza cientistas em todo o planeta. Uma parceria entre pesquisadores da Embrapa, dos Estados Unidos, da Inglaterra e África do Sul usa soja geneticamente modificada para produzir uma proteína que dificulta o desenvolvimento do vírus da AIDS. A pesquisa desenvolvida com a ajuda deste laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília mostrou que sementes de soja geneticamente modificadas podem produzir uma proteína. Essa proteína, chamada cianovirina, impede que o vírus da AIDS se multiplique. O projeto de engenharia genética foi iniciado há mais de uma década pelo Brasil e os Estados Unidos. O especialista explica que a meta é chegar a um medicamento em forma de gel produzido a partir da soja transgênica. O foco desse projeto é a África, onde uma grande quantidade de mulheres são contaminadas com o vírus do HIV. E uma formulação como o gel poderá contribuir como um produto para a mulher se precaver da contaminação com o HIV. A soja foi escolhida por acumular 40% de proteína, o que facilita a produção da cianovirina, além do Brasil dominar a genética da soja, o que ajuda no custo de produção e no valor final do produto. Como a finalidade dessa soja é medicamentosa, a ideia é que ela não seja cultivada no campo, mas em estufas sob condições controladas. Os próximos passos agora são produzir as sementes e gerar proteína em larga escala e, então, realizar os estudos pré-clínicos e clínicos. Além dos testes, a entrada do futuro medicamento no mercado depende ainda da parceria com o laboratório. Essas sementes ou plantas que produzem fármacos, elas vão ter uma regulamentação específica e vão ser produzidas sob condições de contenção. Isso é uma informação muito importante para o público para ter a segurança de que todo produto dessa tecnologia é avaliado de uma forma muito intensa antes de chegar ao mercado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.